Olá meus amigos, tudo bom? Então meus irmãos, eu estou desativando o meu sisteminha, né? Eu preciso me mudar, então eu estou fazendo uma desativação por etapa, não dá para fazer tudo de uma vez. O que eu quero mostrar para vocês, ó, sistema biológico, né? Tem até um peixinho ali que eu botei para tirar do tanque. Aqui é o sistema de decantação, né? Sai dali, sobe por gravidade, cai ali limpinho, filtrado, tá vendo? Olha o lambarim como eles são danados, eles entram dentro dos buraquinhos ali, ó. Eles passam de dentro da caixa, ele vem muito pequenininho, atravessa o sistema filtrante, pelo cano ali, sobe para que tem um monte de telha, um monte de tudo, espuma, e consegue migrar para lá. Positivo. Desliguei o sistema do K1, né? Vou botar em saco plástico. Aqui, deixa eu dar uma distância. Aqui é um sistema que eu estou usando para gravidade, para ter mais água no sistema, né? Aquela ali eu vou desativar, aquela ali já desativei. Ali é a parte biológica. Eu fui montando conforme ia surgindo a estrutura. Então, eu estou vendendo as caixas, vai vir uma pessoa pegar. Eu vou ficar só com esse pedacinho aqui por enquanto, e conforme forem chegando clientes, eu vou dissolvendo o sistema. Então, olhem aqui. Aqui eu tenho uma tilápia zebra. Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar. Porque a água cria uma granulação na água, se a gente não consegue pegar. Mas vamos lá. Olha aqui que sistema simples. Eu tenho aqui, cerâmica, né? Mídia de cerâmica e tudo mais. E tenho aqui um sistema que leva carvão, tijolo lá embaixo, bastante tijolo quebrado, telha quebrada. Né? Olha os lambari ali. Aqui tem bastante. Eles passam para cá. Aí aqui eu tenho a tilápia rosa. São Piper, ó. Lá embaixo, lá embaixo, o reflexo não vai permitir eu pegar, tem o atilápia zebra, né? O terror dos aquaristas amadores. E aqui eu coloquei apenas uma circulação, para que vai vir um cliente aqui comprar uns peixes. Os lambari, peixe alimenta. E para eu não jogar ali para ter dificuldade, eu estou deixando a bombinha aqui circular. Mas tirei os peixes do rapaz, tirando os peixes do rapaz, eu já vou, eu já vou desativar essa daqui. Vocês estão vendo aquela sujeira que está dando no fundo ali? Aquilo ali é ração, meus irmãos. Essa ração que você compra aí, 25 quilos, o desperdício dela é demais e você acha que está fazendo um bom negócio. Uma ração de péssima qualidade, você compra, o desperdício é gigantesco, tá? Os peixes não gostam, comem por necessidade. Ah, mas é barato, pô, cara. Procura uma qualidade melhor. Faz uma sujeira na água, a água fica com uma coloração péssima. Porém, eu comprei, achei que era bom negócio, me lasquei. Eu uso, eu uso, a ração para carpa. É caro. Porém, aqui é um sisteminha, vou se você pega aqui, está vendo? Lá no fundo, lá no fundo, eu coloquei telha, que aqui era mais para fazer biologia. Esse cano aqui, que você está vendo, ele é todo furado até embaixo. Para quê? Para a água entrar, sair aqui e jogar aqui dentro. Aqui era para criar um sistema biológico. Eu ainda estou na dúvida se eu tenho um peixe aqui dentro, cara. Porque eu joguei um peixe aqui dentro. Eu vi me movimentar, depois eu vou conferir, cara. Eu acho, eu tenho quase que certeza que eu vi um peixe ali dentro. Vai ser complicado, vou ter que mexer. Não queria. Aqui, ó. Você vê, tem um espacinho em casa perdido aí. Monta um sisteminha de caixa d'água, três, quatro caixas d'água. Bota ali. Quando você vê, você está comendo aqueles peixinhos. Você não está pagando nada para ninguém. É um espacinho que você não está utilizando. Esse espaço aqui. Esse espaço aqui é grande. Aqui tem meus canis, aqui dos meus cachorros. Eu plantei essa acerola para fazer sombra. E o calor aqui é muito grande. Mas eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que mudar. Esse processo de mudar, meu querido. A gente vai acumulando coisas. Então, eu não tenho para onde correr. Eu vou ter que desfazer de muita coisa. As casas, né? O ser humano é muito acumulador. Mas eu tenho quase certeza que eu vi um peixe ali dentro se movimentar. Né? Vou passar a rede aí como quem não quer nada. Para ver se eu pego. Mas eu não tenho certeza. É que eu joguei aqui umas tilapinhas redondas há um tempo atrás. E eu não sei, cara. Está escuro. Deveria. Eu vou jogar uma luz aqui para dar uma conféria. Mas é isso, irmão. Funcionando. Biologia legal. Tá? Aquele sistema ali, ó. Aquele sistema ali, ó. De biológico. É muito bom. Olha como é que a água fica limpinha. Aí eu tenho uma perguntinha simples que as pessoas fazem. Como é que tu limpa isso aí? Pega a própria água dali. No balde joga, joga, joga. Até transbordar. E a sujeira vai sair. E a água vai ficar limpinha. Tu completa só aquela necessidade. Ou você faz um sistema diferente. Eu montei esse sistema com simples, com simples intenção de pôr carpas. Aí eu peguei as carpas, movimentei lá para frente, né? E aqui eu estou desativando. Infelizmente é uma coisa que só eu compartilho. Então não adianta eu querer, eu querer criar um sonho sozinho, né? Você tem que ser mais de um, né? Dificamente fala que é bom que sejam dois, né? Eu já deixei duas tilápia rosa aqui. E infelizmente eu tenho que ir embora. E para ser sincero, eu não suporto mais essa vizinhança. Uns vizinhos muito problemáticos. Não são felizes e gostam de ver a infelicidade alheia. Outra coisa. Se você fizer um sistema aqui de captação legal. O mesmo sistema que tem lá furadinho. E você colocar aqui furadinho, mas com uma broca mais fina. E enterrar no fundo. Põe areia lá e tudo mais. Você vai ter um espaço para que você possa criar molinésia. Molinésia platia. Peixes que se reproduzem bastante. De aquário. Entendeu? Você vai conseguir esse sistema. Lá no fundo estava com essa poeirinha. Eu acabei de mexer. E montar o sistema aqui, ó. A velocidade da água aqui, ó. Está vendo? A quantidade de água. É o necessário. Não precisa mais que isso, não. A mesma quantidade de água que entra e a mesma quantidade que sai. Entende? Então, você tem uma água circulando constante. Você tem que tomar cuidado só com esse jato de água. Porque tem peixe que faz a pirarada. Ele sobe na corrente da água ali. Se você deixar sem tampa, você acaba sofrendo. O ideal é você jogar uma tela em cima. Se você for jogar a água. Aqui, como deu um desnive no solo, a caixa d'água tendeu para ali, ó. Tendeu para ali. Então, é uma coisa simples. O início é um pouquinho delicado. Só o início. Depois, meus irmãos, é o abraço. Você pode ficar feliz. Porque você vai botar peixe. E aí você sentiu que os parâmetros mudaram. Porque você botou peixe demais. E tal. Você aumenta a sua caixa de biologia. Vai criar biologia legal. E o sistema, se você botar pedra. Que não é o nosso caso aqui. Ornamentação. Você vai ter um sistema com muita biologia. Entendeu? É o que eu ofereço de conhecimento. Uma coisa simples e básica. E é isso, meus irmãos. Eu fico triste. Ao mesmo tempo, leve, né? Porque você não dormir. Você passar 24 horas. Tenso. Moro numa cidade. Que é uma cidade do mimimi. Tua moto incomoda. O teu carro incomoda. O teu cavalo incomoda. O teu óculos novo incomoda. O teu chinelo incomoda. E eles regulam até o chinelo. A marca do chinelo. Então eu vou fazer isso. Eu vou desativar o meu sistema. Depois que eu estiver em outro lugar. Alojado direitinho. Eu vou lá e novamente faço o processo funcionar. Não é barato, né? Você montar um sistema desse. Principalmente as mídias ali, ó. Tem que ter muito carinho para transportá-las. Eu vou comprar ali umas baldes. Desses baldes aqui, ó. E vou com tampa. Eu boto elas ali. E vou tampando. Porque se elas forem sacudindo, elas esfarelam. A função delas não é para bater. É para criar galeria. Para criar biologia. Mas é isso, irmão. Simples, 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 ó. Eu aproveitei a furação da caixa. Para não mexer. Trouxe para cá. Por gravidade sobe. Joga lá dentro. E a bomba circula para cá de novo. E faz o processo todo. Aí daqui a pouco eu jogo esses lambaris tudo ali. E já desativo essa caixa daqui. Aquela ali já está desativada. E vou dar um confere naquele peixinho. Se tem algum peixinho ali. Um abraço.